Então vamos lá, primeiro passo, cortar. Então eu escolhi essa pequena bolsinha como modelo pra minha. Eu quero fazer uma bem maior. Então, deixa eu mostrar pra vocês como a gente faz pra cortar. Eu quero a minha 10 centímetros. Então eu vou chegar até aqui, ó, 11. Vou cortar. Então eu vou marcar com lápis, bem aqui, 11. E só, tipo, faz algumas bolinhas pra você quando for cortar, saber a linha. E agora eu vou cortar aqui reto. Então só faz uma risca mesmo. Vamos lá. Agora vamos colocar o zíper. Você vai pegar um pedaço da parte de fora da bolsa, vai colocar a parte que tem a estampa pra cima. E o seu zíper é bom que ele seja um pouco maior do que o tecido, como esse. Ele é um pouco maior. Agora, você pega essa parte aqui de cima do zíper, o lado de cima, da frente, o lado direito, você vai virar e vai colocar bem no meio aqui nessa pontinha. Assim, no meio, como eu falo, é tipo, bem no meio do tecido. O mesmo tanto que sobrar aqui de zíper, tem que sobrar lá, bem no meio, nessa ponta aqui, bem retinho. E aí você pega o forro, você vai virar pro lado direito do forro, assim. Você vai colocar em cima, bem retinho. É como se você vai fazer um sanduíche com o zíper, tá dentro. Agora, a gente vai colocar o alfinete. Nessa ponta, a gente vai virar e vai ficar mais ou menos assim. Tá vendo? Aí, quando você terminar, você vem e passa uma costura aqui, ó. Que não fique muito perto do zíper, porque se ficar uma costura perto do zíper, quando for abrir o zíper, talvez o tecido vai enganchar. Pra colocar o zíper, sempre tem esse pezinho aqui que é específico pra zíper. Mas se você não tem, você pode usar o que tá na sua máquina mesmo. Mas, só costura devagar pra que a sua agulha não vai bater nos dentes do zíper. Chegando aqui nessa parte de estar a cabeça do zíper, abrir o zíper até onde já tá costurado. Passa, deixa ela aberta. Você vai usar só esse lado agora. Puxa a agulha pra ficar bem direitinho aqui. Pronto. E aí você termina. agora a gente vai costurar essa parte aqui pra ficar um acabamento bom. Pra você só ver, é a jeito que aqui no for também fica bem direitinho assim, ó. Coloca o alfinete e você vai costurar aqui, ó. Bem na pontinha, retinho. Agora, pra colocar a outra parte, aqui no lado direito, você vai pegar o outro pedaço e vai colocar lado direito com lado direito e a gente vai usar esse zíper. vamos fechar. Fazendo esse processo aqui, vai ficar em linha o zíper e o forro. O forro, como a gente tá fazendo aqui, ele vai ficar sem costura, porque um grande pedaço de forro você só vai dobrar pra esse lado. assim vai ficar, ó. Forro dobrado. Frente, lado direito com lado direito. O zíper do lado direito e aqui o forro dobrado. Agora, a gente vai colocar o alfinete aqui e vai costurar do mesmo jeito. Depois, só mostra como a gente vira e termina. Pronto, eu acabei de costurar o outro lado. Agora, a gente vai virar assim. Porque a gente vai fazer essa mesma costura aqui desse lado. Você abre o seu zíper e vai fazer assim. Aí você vem aqui, puxa, pra não prender no zíper. Vai fazendo assim, puxando e vai botar no alfinete. Aí você vai costurar até aqui. Pronto, quando terminar, chegar bem aqui, você vai abrir. Vai ficar assim. Isso aqui é o forro, isso aqui é a parte da frente. Você vai igualar essa parte aqui, a parte da frente, coloca o alfinete e você vai fechar. Pronto, já costurei aquela parte do zíper, costurei a parte do fundo, a parte da frente da bolsa, a parte de fora. agora a gente vai virar. Você quer que o forro fica pra fora agora. Aí agora a gente vai costurar desse lado e do outro lado. Então, pra fazer uma alça pra bolsa, peguei um pedaço de tecido de 11 polegadas, 31 centímetros. aí você vai dobrar e vai marcar no meio e dobra de novo e faz marcação com o seu dedo mesmo. Pronto, você abre e ó, você dobra essa parte aqui pro meio e essa aqui pro meio. Fica assim e aí dobra de novo. pra ficar um acabamento bem feito. Pronto, pronto. Agora a gente vai costurar, você pode fazer quantas costuras você quiser. Eu fiz cinco. Então, você vai dobrar e tipo, dá só um pouquinho de abertura assim na bolsa. Coloca do lado onde o zíper vai ficar fechado. porque quando você for abrir a bolsa segura na alça e vai poder puxar pro outro lado. se isso for de plástico como o meu geralmente a máquina não vai correr bem. Então, quando você for costurando eu vou puxando devagar pra ajudar a máquina a costurar. E quando você chegar nessa parte que tem a alça mais grossa então vai mais devagar porque senão a agulha pode quebrar aqui. Pronto, costura os dois lados na lateral e agora vamos virar. Aqui eu quero esconder fazer um acabamento melhor. Então, corta um pedacinho de tecido que seja um pouco maior do que esse um pouco mais longo, tá vendo? E aí a gente vai fazer aquela mesma marcação que a gente fez antes. Dobro no meio dobro no meio de novo usar assim. Então, já fiz com esse que já tá pronto. E aí você vai dobrar aqui também nessa pontinha. Essa pontinha vai ser pra parte de baixo da bolsa. Então, vou colocar aqui ó. em cima e vira. Olha como é. Vai ficar dos dois lados dobradinho, senão você vai costurar aqui, ó. Depois tem que fazer que fique apertadinho pra esconder essa costura. Vai virando, coloca o alfinete até aqui. Quando chegar nessa parte aqui de cima, tá bom? você vai pegar essa parte aqui que sobrou e vai virar. Bem ajeitadinho. E aí você vai costurar, ó. Você vai costurar até lá. Já que cuidado pra sua agulha não quebrar. Pronto. Vou colocar nessa parte costurando devagar assim, pra que essa parte vai encaixando toda. Segura, põe aqui embaixo, ó. Essa parte tá dobradinho e depois você dobrou pro outro lado. Você pode costurar direto, reto, e depois quando você chegar aqui você vai, dobra esse porque ele vai ficar mais firme pra segurar. Agora o equipamento do zíper. É legal ter algo pra ajudar a puxar o zíper. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar uma fitinha pra entrar fácil você corta assim, ó, a pontinha e aí você faz o equipamento aqui com isqueiro com fogo aqui pra queimar e selar. Você coloca dentro dessa parte aqui do zíper e aí você vai igualar as pontas e aí você vai costurar aqui na máquina tipo retinho aqui e vai ficar pronto. Você pode puxar fica fácil pra puxar. Ou você pode colocar esse que eu tô fazendo. então eu só vou abrir aqui e coloco dentro e vou fechar. pronto. Olha só que fofo. Outras coisas, né? Vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Então eu só coloquei um dentro do outro tipo feito cascata. Tá vendo? assim, ó. Pra pontinha pra bola não sair. Esse arame que eu tô usando tem aqui o número dele. Ele é bem resistente. Então você pega a pontinha esse alicate aqui ele tem a pontinha redonda, olha. Então você vai pegar bem a pontinha, ó. Aí você vai virar fazendo a bolinha. depois que você fizer a bolinha você vira o alicate assim, ó. Põe aqui dentro aí você vai virando pra cá. Tira aperta de novo vai virando. Aperta de novo tá vendo como vai ficando, ó. Vai virando. Então você pode pronto. Vamos colocar nossa pedra nossa miçanga e aí não vai sair, não vai cair, ó. Pontinha. Pronto. Agora aqui você vai marcar mais ou menos a metade um pouquinho acima e você vai virar, ó. Põe o alicate e vira. Vou pegar a mais de baixo que tem o efeito cascata e essa aqui. Vou colocar dentro dela e vou fechar de novo. colocar ali naquele buraco. Pronto aqui, ó. Oi, gente. Primeiro de tudo obrigado pelo seu tempo e assistir esse tutorial bolsinha. Eu adorei como ficou. Então a mensagem de hoje é acredite em você. Se você tem algo que você quer fazer, um sonho, uma meta, você continua, não desiste. Mesmo que alguns passos não vai dando certo, mas não desiste. Então seja lá qual for a sua meta, não desista. a partir do momento que a gente perde o medo de tentar, a gente descobre novos talentos. Então vai lá, descubra esses novos talentos que você tem guardado aí, não tenha medo de tentar. Obrigada pelo seu tempo, espero que você tenta fazer essa bolsinha. Se você gostou, clique em ok pra mim, tá? Um beijo. Tchau.